Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês de uma novidade que em breve teremos na plataforma Mais Brasil, é a integração com sistemas eletrônicos de compras. Essa integração se dará por meio de uma API padrão. Isso permitirá que os sistemas de compras possam enviar os seus processos de compras de forma eletrônica para a plataforma sem a necessidade de incluí-los manualmente. Dessa forma, concedentes e convenientes poderão acompanhar os seus processos pela própria plataforma. Inicialmente, essa integração se dará com o módulo SICONV e iremos gradativamente estender isso a outros módulos. No dia 7 de janeiro, publicamos no nosso portal um manual com informações de como construir essa integração. Publicaremos mais informações nas próximas semanas. Fiquem ligados. Até mais. Fiquem ligados.